Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff chega daqui a pouco a Salvador. Ela vai participar da cerimônia de assinatura do contrato para a construção do metrô entre as cidades de Salvador e Lauro de Freitas. No evento também vão ser anunciados outros investimentos em mobilidade urbana para a capital da Bahia. O repórter Paulo La Salva está em Salvador e tem as informações ao vivo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Malu. Os investimentos em mobilidade urbana vão ser detalhados pela presidenta Dilma Rousseff aqui em Salvador. Os recursos são do programa de aceleração do crescimento PAC-2. Já sobre o metrô da cidade, ele vai ter 19 estações e duas linhas. Uma é esta que você se referiu ligando Salvador à cidade vizinha de Lauro de Freitas. Esta extensão vai ter mais ou menos 24 quilômetros e deve estar concluída em operação em 2017. A outra linha sai do centro da cidade em direção à Saída Norte até o bairro de Pirajá. Esta extensão vai ser mais ou menos de 12 quilômetros e um trecho menor do centro da cidade, no bairro da Lapa, até o bairro do Retiro, deve estar concluído em operação em junho do ano que vem. O metrô de Salvador vai receber 3 bilhões e 900 milhões de reais em investimentos do governo federal, do estado da Bahia e da empresa privada, companhia de concessões rodoviárias, que disputou e ganhou a licitação para a construção e a operação do metrô de Salvador nos próximos 30 anos. Voltamos com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paulo. E daqui a pouco a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de anúncio de investimentos em mobilidade urbana em Salvador. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri